Quem sabe até para o ano Se Deus quiser até para o ano E fica então com a canção vencedora Vida Minha Boa noite Boa noite, até à próxima se Deus quiser Numa praça que se enfeita Há uma criança que corre Uma vizinha que espreita E em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar E em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar Se fosses um amor Ai luz do dia Sobriço inspirador De fantasia Se fosses algo amor Igual a água pura Que mata-se da flor Da ternura Se fosses muito amor Ai luz do dia Sobriço inspirador De fantasia Mas entre tudo o que Poses ser na vida Só quero o meu amor Sejas vida minha E em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar Se fosses um amor Ai luz do dia Sobriço inspirador Se fosses vida minha Mas entre tudo o que Poses ser na vida Só quero o meu amor Sejas vida minha